E aí meninas, chegou eu, lindo putaria, vindo pra chaperna MD Produções, viajou, onde eu sucedei? Chegou banda respeita, quero que respeite agora 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 Nós é cria da favela, representa a maloca Nós é cria da favela, representa a maloca Vou representar, eu sou lindo putaria Pento de noite de dia, pento de noite de dia Pento de noite, pento de dia, tudo com a caminha Pento de noite de dia, pento de noite de dia Pento de noite de dia, destrói da lenda Pento de noite de dia, que isso meninas Chegou a respeita Pento de noite de dia, pento de noite de dia Pento de noite, a suíde bem que velho é Chegou banda respeita, quero que respeite agora Chegou banda respeita, quero que respeite agora Nós é cria da favela, representa a maloca Nós é cria da favela, representa a maloca Vou representar, eu sou lindo putaria Pento de noite de defesa, borracharia velho Jones Equipe caja solto, BBC see on, jura pra risco Pento de noite de dia, pento de noite de dia Pento de noite de dia, pento de noite de dia Pento de noite, é agora o negócio, eu estou aí Pento de noite de dia, pento de risco, que isso menina isso Chegou a respeita Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia E vem o music bass, o moral dos paredores Equipe Cajasson, Fomeca Paredão, MV Som Isso, escravo do bolsinho do treme terra Tô assim lonto Isso, meninas Chegou o fim de semana e vem da bunda da fonte do paredão Oi, oi Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia Pedu de noite, pedu de dia Tu, com a camisinha Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia Pedu de noite, recorda, galera Recorda, basta, oi Pedu de noite e de isso Mas chegou o ladrão de coração Entendeu, não? Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia Eu passei, dei piscio Ela me olhou, aí fluiu Viaje na onda, viu? Naquele speak Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia Pedu de noite e de dia